Tudo bom pessoal? Estamos aqui para mais uma dica de produtos da Restart Brasil. Hoje iremos falar sobre o kit de isolação. Lembrando sempre, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das dicas de produtos. O kit de isolação é utilizado na troca de medidores, onde os conectores de entrada irão permanecer energizados. Então, possui quatro conectores, são isolados para mil volts, então um em cada cor, para ser utilizado neutro e fase. Nosso medidor aqui encontra-se desenergizado, então por isso eu não estou utilizando os EPIs necessários para a troca, como protetor facial, luva isolante, porque é só uma demonstração do produto. Então, como que a gente utiliza o produto? No momento da retirada do conector, a gente pega e instala ele, torcendo ele, girando ele, sentindo o horário, para ele fixar no cabo e não cair. Então, a gente já pode, ele pode ficar inclusive nessa posição que não tem perigo de cair. Aqui, retiro o do neutro, coloco o conector, torço também novamente, ele fica firme, equipamento seguro, não tem nenhum risco aqui para o eletricista no momento da troca. Então, efetuada a troca do medidor, a gente faz o passo inverso, retiramos o kit torcendo no sentido contrário, instalo novamente o conector, o condutor, retiro o outro conector, instalo o condutor no local e está efetuada a troca do medidor, sem a utilização de fita isolante, sem desperdício de material, com a madeira rápida e segura, utilizando nossos conectores. Então, pessoal, gostaram da dica de produtos da Restart Brasil de hoje? Dê o seu like, compartilhe o vídeo, nos siga nas redes sociais. Restart Brasil, nossa missão, sua segurança.